Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Como disse bem, estruturalmente nós conseguimos diminuir os preços de eletricidade em Portugal e simultaneamente ganhar autonomia e segurança se alterámos o mix de produção energética em Portugal e isso significa ter mais horas de produção de renovável. E nós temos procurado fazê-lo, não só multiplicando aquilo que é a produção solar fotovoltaica, nós temos a expectativa, vamos ter que rever o FNEC, mas alguros entre multiplicar por 3 ou 4 a capacidade de produção de energia fotovoltaica durante este mandato e portanto nós temos mais ou menos 2 gigas, passarmos a ter 6 ou 8 durante este mandato. Temos a expectativa de lançar as bases para o leilão de eólico offshore que também aumente a nossa capacidade e temos a expectativa, como disse há pouco, também de iniciar de forma também significativa a produção e até inclusivamente a exportação de gases renováveis. E isso é aquelas medidas que estruturalmente nos criam maior capacidade de menor dependência à variação de preços de combustíveis fósseis no futuro. Depois de dar nota que o seu deputado fala e refere bem, o mercado marginalista tem esta particularidade que no momento que não haja preços especulativos tinha como objetivo que era na prática dizer que as tecnologias mais favoráveis, mais competitivas, beneficiavam que tinham um ganho maior do que as menos competitivas e havia uma migração das mais competitivas para as menos competitivas, mas isso é aceitável até um ponto, que é o ponto em que os preços, nomeadamente das menos competitivas, disparam no mercado e aí deixa de haver um ganho normal, para haver um ganho bastante mais do que normal e portanto podemos falar, como disse muito bem, de um sobreganho ou de um ganho não estimado por parte de um conjunto de empresas. E isso verificou-se na eletricidade e na prática, quando a pergunta é, o que é que nós estamos a fazer a esse sobreganho? Bem, o mecanismo o que faz é apropriar-se desse sobreganho. E como é que se apropria do sobreganho? É uma forma muito simples, é que quando nós deixamos de pagar às empresas ao preço do gás e passamos a pagar a um novo preço do gás, que é substancialmente mais baixo, nós não fazemos nada para compensar a perda que essas empresas têm da diferença de preços. Elas absorvem. E isso faz o quê? Que o cálculo de eletricidade ao novo preço do gás, o cálculo de eletricidade ao novo preço do gás naquela hora que o gás marca, é feito a um preço muito mais baixo no mercado. E por isso há um benefício direto ao consumidor. O esquema deste mecanismo é a apropriação do ganho não estimado. Se me perguntar, é o único ganho não estimado que existe? Digo-lhe já que não. Quem andou a comprar gás a preços muito baratos e que agora tem eventuais estoques, efetivamente pode ter aí um ganho não estimado. Mas na eletricidade o ganho não estimado é apropriado. Porque ao deixar de pagar a energia hídrica ao preço do mercado do gás e ao pagar ao valor que agora é 40 euros durante 6 meses, essa diferença não é compensada. A EDP, outra qualquer empresa, não é compensada por essa diferença. E portanto, à hora que o preço do gás está a marcar, o preço da eletricidade é definido por esse novo preço que eu estou a definir, do preço do gás. E é muito mais baixo no mercado. Portanto, nós estamos a apropriar-nos dos ganhos não estimados. E porquê é que nós chegámos ao valor dos 40 e não chegámos a outro valor? Porque foi uma negociação. Foi uma negociação. Portugal e Espanha tiveram um processo de negocial com a Comissão Europeia, em que fomos negociar qual era a evolução do preço durante este período, e aquilo que foi o resultado desta negociação, deu-lhe uma média de preços de 48,8 euros megawatt hora durante este período até 31 de maio de 2023, quando a nossa proposta era inferior. Tínhamos uma média inicial de 40. Já começámos por 30 e depois a dada altura evoluímos para tentar nos aproximar uma média de 40 e acabámos numa média de 48. Foi uma negociação. A resposta é direta. Procurámos negociar para baixar o valor. Quanto mais tivéssemos o valor mais baixo, mais apropriávamos. Então a nossa proposta inicial foi mais baixa. E portanto, nós, de alguma maneira, já nos apropriámos desse sobreganho no que diz respeito à eletricidade. E depois dizer que, no que diz respeito àquilo que estava a referir do ponto de vista do preço da energia hídrica, neste momento, nós temos um problema, essencialmente, que resulta de nós não termos uma produção hídrica muito significativa, como eu já disse há pouco, por causa da seca. E portanto, nós também temos essa questão minimizada ao nível da hídrica, porque temos uma porcentagem de produção muito abaixo daquilo que nós tínhamos, cerca de 46% abaixo do que tínhamos em maio do ano passado. E portanto, mas por caso tivéssemos uma produção maior, o mecanismo apropriava-se de parte desse sobreganho e era utilizado para reduzir o preço de mercado. E portanto, é assim que fizemos. E a última resposta só dá o seguinte. Nós partilhamos da posição que aqui referiu. O Governo português manifestou-se a posição contra a posição que foi assumida de considerar o nuclear e o gás natural como energias renováveis. E entendemos que é um incentivo errado, é um sinal errado para a transição energética que tem que ser feita nos países, para o esforço que os países estão a fazer de redução da sua dependência de combustíveis fósseis, também para a redução nuclear que tem outro nível de riscos e de perigos. E portanto, nós entendemos que o caminho deveria ser, o caminho de considerar, não considerar renovável, e continuar a apostar em gases renováveis, hidrogênio verde e todo o outro panopla de energias renováveis, eólicas, hídricas e fotovoltaicas, como as energias de futuro que são verdadeiramente verdes. Obrigado, senhor.